iPhone XR devidamente atualizado, olha só, já temos aqui a nossa tela inicial, vou fazer o desbloqueio aqui rapidamente, enquanto isso você vai se inscrevendo no canal, aqui está ele com o iOS 17 já atualizado, vamos tocar aqui em continuar, já vamos entrar aqui na tela inicial, depois da atualização realizada, vamos ver se eu já consigo identificar alguma alteração assim de cara significativa, demorando um pouquinho ali para entrar na tela inicial, porque agora este é o momento em que ele fica ali processando todas as informações, bem-vindo ao iPhone, e cá estamos com o iOS 17, olha só, já com o novo wallpaper definido aqui na tela inicial, vamos entrar aqui nos ajustes, vamos navegar aqui até geral e sobre, e essa aqui é a compilação número 21A5248V, olha só que temos ainda muito iOS pela frente para ser liberado ainda, temos muito desenvolvimento para ser liberado pela Apple, muita coisa ainda vai acontecer, beleza? iOS 17 aqui no iPhone XR, olha só que bacana, vamos entrando aqui na central de controle, vamos ver se eu descubro alguma coisa aqui na central de controle, mas aparentemente nada foi alterado aqui para a central de controle, continua ainda os mesmos desenhos, as mesmas telas e ícones aqui, não teve nenhuma alteração, beleza? Vamos entrar agora aqui em imagem de fundo, e aí acredito que nós teremos aqui para apresentar novos wallpapers, não falei? Apareceu ali já o novo wallpaper disponibilizado pela Apple e aqui está ele em coleções, estou sentindo aqui, estou sentindo aqui que está tendo já algum tipo de engasgo, então alguma coisa aqui que ainda está processando no iOS 17, não está rodando legal, não está fluido aqui por ser o primeiro beta, indo aqui em coleções nós temos estes wallpapers, vamos entrando aqui agora em mensagens, olha só, navegando aqui até a opção de mensagens, vamos ver aqui que a gente provavelmente teve alguma alteração ainda, mas como eu falei, por ser aqui um dispositivo ainda com o iOS beta, rodando o iOS beta, ainda tudo está muito pré-eliminar ainda, muito cru, beleza? Tocando aqui em mais, olha só, nós temos agora um novo menu, ele apresenta agora nesse formato aqui, na vertical e não mais na horizontal como era apresentado anteriormente, não sei se alguém percebeu isso no evento da Apple, quando ela estava falando do iOS 17, mas nós teremos agora um modo, tipo um modo cabeceira, onde fica apresentando ali o relógio e tem algumas informações. Tocando aqui em modo espera, aqui ele fala um pouquinho sobre o serviço do modo em espera, o modo em espera será ativado quando estiver parado, em modo horizontal e conectado à alimentação para mostrar informações como widgets, uma moldura de foto ou relógio. Olha só que bacana, que novidade então legal, interessante, essa função veio aqui para o iPhone XR, então olha só, se a gente colocar o iPhone aqui no modo horizontal e com ele carregando, quando não estiver usando aqui o iPhone ou quando estiver à noite, ele pode entrar nesse modo espera e apresentar aqui widgets ou até mesmo relógio ou até mesmo relógio ou moldura de fotos, que legal, bem interessante isso aqui, eu vou até ver aqui, vou desativar aqui o modo de rotação de tela, vou rotacionar aqui o meu iPhone e colocar ele para carregar e ele vai entrar em modo espera agora, entrando aqui nos ajustes, tela e brilho, deixa eu colocar aqui o modo de tela para um minuto, vou colocar 30 segundos, vamos ver se ele vai entrar aqui em modo espera, mas eu acho pouco provável que isso aconteça, vou até bloquear aqui a tela, vamos ver se ele vai entrar aqui no modo, nesse modo em espera. Enquanto isso, a gente vai aguardando aqui ele entrar nesse modo em espera, você vai carimbar o seu like aí neste vídeo e vai também se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse, então esse aqui é o modo espera, olha só, nós temos aqui do lado esquerdo um relógio, mostrando aqui um relógio analógico e aqui alguns widgets para serem apresentados, deslizando aqui para o lado, ele pede aqui para desbloquear para fotos e mostra aqui um relógio digital do lado direito e se eu deslizar novamente, olha só, que bacana, que bagulho da hora, esse é com certeza da hora mesmo que está mostrando aqui o relógio, a temperatura e também o dia, 5 de junho, olha só que legal, se eu tocar aqui e segurar, aí não, só desbloquear com Face ID, então essas aqui são as três telas do modo em espera, olha só, temos essa aqui do relógio e aqui para desbloquear, desbloquear para você poder visualizar as fotos, beleza, e aqui nós temos o relógio analógico com alguns widgets que não estão sendo apresentados aqui, deixa eu desbloquear aqui novamente o iPhone, desbloqueei, vamos chamar agora aqui os widgets para a gente ver se teve alguma alteração, alguma mudança, então agora nós temos aqui alguns widgets alterados aqui, parece que está bem mais intuitivo os widgets, os widgets, deixa eu colocar aqui novamente, olha só, temos aqui de bateria, conjunto inteligente, isso já estava mostrando no outro iOS, na outra versão, mas aparentemente essas são algumas funções, eu estou mostrando para você neste vídeo algumas funções que apareceram no iOS 17, beleza? Depois eu vou trazer um outro vídeo esmiuçando todas as novidades, tudo que está sendo de novidade para o iOS 17, vou colocar, mostrar no vídeo na íntegra para você, beleza? Então, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal para mais vídeos, tamo junto, valeu e fui!